Eita coração Pede meu grande amor Pra casa não volto mais De pensar que pede a paz A tristeza continua Ando bêbado, caindo Maltratado igualmente Caí no meio da rua Antes eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Calmação e dinheiro Então ela decidiu Larga tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagina o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Nossa casa está vazia Já faz mais de 30 dias Que minha mulher me deixou Meu sofrimento é eterno Minha vida virou inferno Pede meu grande amor Pra casa não volto mais E pensar que pede a paz A tristeza continua Ando bêbado, caindo Maltratado igualmente Caí no meio da rua Antes eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Carmação e dinheiro Então ela decidiu Larga tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagina o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagina o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagina o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado